Música Questão de segurança com o especialista Marlon Luz Oferecimento Casa do Pescador 64-3631-2063 Júnior Veículos 64-3636-3315 A confiança de sempre GS Construtora Segurança, conforto e elegância Se surpreenda 64-996-11-2006 Bem, agora meio dia e 21 e hoje é dia de questão de segurança E nosso convidado, nosso colaborador aqui nesse quadro Marlon Luz, delegado da Polícia Civil Que está sempre aqui contribuindo com a gente para tratar de alguns temas E que tem legislações muito específicas Ninguém melhor do que o delegado para ver falar com a gente Marlon, boa tarde Boa tarde Fabélia, todos os telespectadores do sucesso do campo Estamos aqui na questão de segurança para tratar qualquer tema relacionado ao produtor Por favor, o interesse do produtor Da onça Porque a onça é um animal que está lá em lista de extinção Eu não posso matar, se matar é crime e tudo E se eu for atacada por uma onça? É, nós tratamos, iniciamos esse tema no programa anterior Sobre a possibilidade de, em determinadas situações, circunstâncias Do abate desse animal Que é protegido, obviamente, pela legislação ambiental Nós falamos da questão, quando o ataque à pessoa Então, em estado de necessidade O cidadão pode, até o produtor, abater esse animal Quando representa um risco a ele A integridade física e a vida dele é o de terceiro Então, não vai estar cometendo crime se ele agir dessa forma Dentro dessa circunstância E também tratamos, obviamente, daquela questão Quando esses felinos, tanto a onça pintada Quanto a onça parda, principalmente Que são felinos de maior porte Atacam aqueles animais ali domesticados Vamos falar assim, os animais de porta Exatamente, domesticados Bovinos, equinos, caprinos E a legislação, desde que autorizado pelo órgão ambiental Especificamente o IBAMA, permitindo aí esse abate Só que nós temos um projeto Em tramitação na Câmara dos Deputados Um projeto que foi proposto ainda no ano de 2022 Na outra legislatura E que hoje se encontra na Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Inclusive de relatoria de um deputado goiano Daniel da Agrobom E Daniel da Agrobom, quer dizer E que é do PL de Goiás E que é chamada Lei da Onça Um projeto de lei que institui a Lei da Onça O que é esse projeto? Ele visa proibir, em definitiva De forma quase que absoluta O abate desses felinos no Brasil Nesses casos que hoje a legislação autoriza Obviamente, com exceção desse caso O ataque a seres humanos Mas, por exemplo, se há o ataque a animais domésticos Essa possibilidade da legislação Fica retirada E esse projeto visa indenizar esses produtores Que têm esses animais abatidos aí Por esses felinos Então proibindo o abate nessa circunstância Indenizando o produtor Incentivando que o produtor preserve esse animal Fique suscetível a esses prejuízos financeiros momentâneos E depois o Estado Através da União Indeniza esse produtor Aí, pelo valor de mercado desse animal Nos prazos estabelecidos pela proposta Em até 60 dias Obviamente, aquele produtor Que às vezes fraudar Essa comunicação Vai ter toda uma vistoria Por parte do Ministério da Agricultura Que é o órgão que ficará responsável Esse produtor pode receber Inclusive uma multa de até 5 vezes O valor da indenização Além de responder aí Os crimes relacionados Ou praticados contra a fé pública Inclusive, ali certamente Aqueles crimes de falsa informação ali Como é que é? É, na verdade Foi um crime Poderia ser um crime, por exemplo De falsidade ideológica Então ele está prestando informações falsas Declarações falsas Perante os órgãos Que seriam responsáveis por isso Basicamente o Ministério da Agricultura Que vai abrir um protocolo ali Então ele vai prestar aquelas informações Quanto ao animal A data do abuso Que esse animal foi abatido Ou morto Por esse felino Fazer todos os registros Porque hoje todo mundo tem um celular Exatamente Fotografia, vídeo Tudo, tudo Então se ele fraudar isso Obviamente ele vai estar Não só sujeito à multa Também à prática de crime Obviamente o que se incentiva É que o produtor Tenha boa fé nessa comunicação E informe efetivamente O prejuízo que ele teve Seja ali de um aquino De um bovino Ou de um caprino No prazo até 15 dias Dessa morte desse animal E ele tendo aí um prazo De até 60 dias Para receber pelo valor de mercado Na data da avaliação É comum que o produtor O peão A gente colocando aqui o peão Porque é o nome tradicional Que se dá ali Para o cuidador dos animais Tem uma experiência muito grande Em saber com esse animal Morreu disso Mesmo ali Dentro daquela circunstância arcaica Informação é uma cultura Que é passada De pai para filho Eles sabem O animal morreu picado de cobra O animal morreu atacado Por não sei o que E tal Ele sempre tem essa informação Além disso Seria bacana Ele trazer Uma pessoa como veterinário Para vir e dar um laudo Sobre a morte desse animal Tudo isso para ele Juntar a esse processo O projeto de lei Ainda é um projeto de lei O próprio projeto fala Que a legislação Será regulamentada Por ato do poder executivo Então obviamente Os critérios Para essa indenização Ainda serão estabelecidos Obviamente Essa própria informação Que você traz Ou você sugere Deve ser um dos critérios Estabelecidos Nessa regulamentação Então assim Se municiar De o maior número De informações possíveis Para dar credibilidade A essa informação E obviamente O poder executivo Através do Ministério Da Agricultura Pagar Ressarcir O produtor rural Desses prejuízos Causados por esse animal silvestre Marlon Nosso tempo aqui Já está chegando ao fim Mas para a gente finalizar Normalmente O produtor Não fica com Um prejuízo Seria viável Seria importante Da parte dele Quando ele tem já A perda do primeiro animal Ele fazer um registro Uma ocorrência Na delegacia civil Ou a delegacia civil Não tem Uma abertura Para esse tipo De ocorrência Quando você registra Uma ocorrência Na delegacia Polícia judiciária Seja da Polícia Federal Ou da Polícia Civil Na verdade Ela tem uma caráter Uma natureza De notícia de crime Nós não temos um crime Para ser noticiado Seja a Polícia Civil Ou a própria Polícia Federal Então Não caberia Na verdade Nós vamos ter um sistema O Ministério da Agricultura Vai disponibilizar um sistema Um link ali Uma plataforma digital Que o produtor rural Vai se cadastrar E vai preencher ali Todos os dados Todas as informações E requerer Exatamente E requerer Essa indenização Mas como eu disse Ainda é um projeto de lei Ele está parado Na comissão De agricultura Pecuária E abastecimento Já encerrou Inclusive A possibilidade De emendas Agora no começo Do mês de outubro Deve passar por outras comissões Comissões de finanças E tributação Comissão de construção E justiça E a própria comissão De meio ambiente Então são comissões Que tem uma correlação Com esse tipo de projeto Sendo aprovado Vai a sanção presidencial E obviamente Entra em vigor E beneficiando o produtor E protegendo Consequentemente Também o meio ambiente Eu quero agradecer A sua participação Com a gente Semana que vem Conversamos mais Sobre algum outro tema À disposição sempre Obrigada Marlon Questão de segurança Com o especialista Marlon Luz Oferecimento Casa do pescador 64-3631-2063 Júnior Veículos 64-3636-3315 A confiança de sempre GS Construtora Segurança, conforto e elegância Se surpreenda 64-996-11-2006 Quanto Diga-liga e elegância Obrigado.